E os alberrode, cai pra pista, conta forte e faz festa na favela Busca banca e carro forte, mata e morre por ela Tô de Kalashnikov, é o armamento de guerra Patrocínio da Lacoste, tô de Meca na Malveste Vida louca, original, mantendo a inteligência Aí não me leve a mal, tá no erro, não tem pena Nós aqui da capital, humildade é essência, essência Tem brinquedo, as crianças, depois das sete é pros adultos Muita maconha e umas insanas de luxo Muita maconha e umas insanas de luxo Tem brinquedo, as crianças, depois das sete é pros adultos Muita maconha e umas insanas de luxo Muita maconha e umas insanas de luxo Hoje é festa na favela, com dinheiro do imposto Governo rouba da quebra, nós toma e dá pro povo Ropeiro de nova era, minuticordão de ouro Só pirata Lacostado, tá na caça do tesouro Conforme a fama aumenta, cresce a lista de mulher Uma briga no meu peito, ela e meu jacaré A romance eu tô off, ela sabe como é E santa tenho nenhuma, mas tenho várias de fé Hoje é a noite, vou de Meca, deixei em casa a ataque Porque além de ser blindado, ela ainda era uma nave Tipo, eu tô chaveando, papiranha mais estádio Sei que quer viver minha vida, traque chave Mais um clima tecnológico, sem peça na cara Somente uso psicológico, guarda roupa em casa Tapa que visitar um zoológico, só tem peça rara Diversos animais exóticos, só jacaré no peito dos nós Quadrilha especializada, em tirar de quem tem Quem não merece, pra quem necessita e convém Coração de Robin Hood, tônica, o trilá do Mau e Vem Hoje é o trilho, felicidade As crianças, depois das sete é pros adultos Muita maconha e umas insanas de luxo Muita maconha e umas insanas de luxo Muita maconha e umas insanas de luxo